Fala aí, galinha de Juliaga Player, hoje aqui no Minecraft Aventuras de Juliaga Player E gente, hoje eu tô muito animada porque esse vai ser o nosso primeiro episódio da nossa série, gente Bom, esse é o objetivo do vídeo, vai ser eu conseguir fazer minha casa Bom, eu já fiz a minha skinzinha aqui, bonitinha, fiz do zero, deu trabalho Deu trabalho, mas olha, olha só, não ligou muito pra parte de trás não Porque é, é mais ou menos, mas tudo bem, gente, eu gostei bastante da minha skinzinha Eu fiz um pouquinho baseada na skin do canal, mas é, gente Bom, eu vou criar um mundo aqui e ele vai se chamar Ah, e gente, pra você criar um mundo novo aqui, você vem criar novo mundo, criar novo mundo E o nome do mundo vai ser as, pera aí Aventuras, Aventuras de Juliaga Player Juliaga Player Eu tenho que saber escrever meu nome, né, gente Ó, pera aí, ó, aqui falta uma letrinha aqui, ó, gente, pera aí, pera aí Tem que ser, tem que tá, tem que tá da hora, tem que tá da hora Juliaga Player Agora sim, agora tá tudo certo, gente Bom, eu vou vir aqui e ativar as coordenadas aqui porque É, índice do mapa Deixa assim como que tava, né, gente Bom, vou clicar aqui em mostrar coordenadas e, gente, bora começar o mundo Vixe Popei Ah, uma jungle Tá, pera aí, pera aí Ai, 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 pera aí Vamos começar aqui pegando madeira e eu não sei onde eu espanei, eu, onde eu nasci Um panda, gente, um panda Uma ovelha Gente, eu não sei onde eu tô porque tem, acho que é divisão de biomas Mas, ovelhinha, me desculpe Oi, panda, tudo bom? Me desculpe, ovelhinha, mas eu preciso de sua lã Bom, vamos já Ui Olha aqui, eu já ia no pavalo aqui, mas tá bom, tá bom Ah, aqui eu já achei minha primeira comida Melancia, gente Pois é, pois é Mas, gente, o meu objetivo aqui desse episódio vai ser Bom, o que vai ser, gente? Vai ser eu tentar sobreviver essa primeira noite com cama ou sem cama, gente Pois é, porque às vezes eu posso dar o azar de não encontrar três ovelhas, gente Mas, é Bom, eu tô aqui pegando essas sementinhas porque eu tô querendo domesticar um papagaio Que, enquanto eu estava gravando o início, ele apareceu Cadê o papagaio? Papagaio, cadê você? Passarinho? Não é só, gente É bonitinho, mas eu quero aquele outro, gente Cadê? Bom, vou começar pegando madeira Depois eu vou ter... Depois eu tento procurar ele Eu não sei porque eu vi uma árvore mais pequena Mas, tudo bem, tudo bem Eu tenho duas sementinhas E essas duas sementinhas vão ser para eu conseguir tentar domesticar o meu passarinho O meu papagaio Eu vou procurar ele, gente Eu vou procurar, vou procurar Cadê o papagaio? Papagaio? Cadê você? Papagaio? Vai, gente, cadê? Gente, é aquele papagaio meio cinza, sabe? Gente, papagaio É, tudo bem, tudo bem Vou vir aqui tentar... Quer dizer, eu vou pegar umas pedras E eu vou pegar esse palito aqui, ó Esse graveto E eu vou fazer uma picareta de madeira Para eu não conseguir pegar pedra Porque senão a gente não sobrevive muito bem, não Mas, tudo bem Como eu já comecei aqui perto de um lugar onde tem muita pedra Eu já vou começar pegando aqui Eu estou meio bugada aqui nos botões Eu não estou sabendo muito bem Não, eu não estou sabendo muito bem Mas, é Mas, por mais, eu estou conseguindo jogar, gente Mas, tudo bem E eu estou muito feliz Porque eu estou gravando Minecraft com vocês E eu espero que vocês gostem do jogo, gente Porque eu acho o jogo bem da hora Bem da hora Mas, legal Mas, legal também, gente Bom, vamos pegar essas pedrazinhas aqui Vou tentar pegar umas... É... Umas 20 pedras aqui Só para eu não conseguir fazer uma fornalha Careta As ferramentas, em geral Mas, tudo bem Vamos... E, inclusive, a gente tem que tentar fazer... Tipo, eu tenho que... Então, gente Vocês sabiam que o machado também tem como... Ele ser... Ele servir de uma ferramenta de ataque? É Pois é E ele dá um pouquinho de mais dano, gente Mas, tudo bem E eu nem percebi que eu tinha pegado mais pedras Mas, ok Agora, cadê minha caixa de tempo? Que susto Gente... Ah, eu estava indo para o lado errado, gente É por aqui que eu tenho que ir Como vocês estão vendo Eu já começo a me perder daqui Mas, tudo bem Tudo bem Vamos vir para cá Fazer um único machado Para economizar minhas madeiras Porque, senão, eu tomei... Ovelha 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 Cadê essa ovelha, gente? Ovelha, 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 ovelha Vocês escutaram o barulho dela, gente? Ovelha, cadê você? Ovelha, ovelha, cadê ovelha? Achei ovelha Vem, ovelha Aê Já estou com duas lunas, gente E eu vou tentar... Peraí Eu estou subindo aqui no alto Para me enxergar, né? Olha, bambu Pegar bambu Ah, balei Para que vai... Tá Ah, será que vai ter algum... Mais uma ovelha, gente? Não sei, não sei E... Será que a aranha vai dropar Quatro... Quatro linhas? Olha Achei o papagaio, gente Achei o papagaio Achei o papagaio Papagaio, papagaio Ainda, eu achei quem já Meu papagaio, gente Aí, temos um novo mascote Além da gosminha, gente Uhul Gosminha Esse vai ser seu novo amiguinho Gosminha Gosminha Seu amiguinho Ok, ok De bom Vamos tentar vir para cá, né, papagaio Você é meu papagaio Né, galinha Eu não vou te dar comida, não, galinha Você, você Você só quer Outra coisa Eu vou te dar algo Mas tudo bem, gente Tudo bem, tudo bem Vamos vir... Ah Pegar carvão, gente Pegar carvão E eu já estou morrendo de fome É Galinha Cadê você, galinha? Papagaio Papagaio Achei papagaio Deixa eu voltar Desculpa, galinha Mas eu estou pensando em dar sua carne Porque senão eu vou morrer de fome Ou é minha sobrevivência Ou é sua vida, né Ou não Pera aí Eu não entendi muito o que eu falei, não Mas tá bom, tá bom, tá bom Ih, acho que não devia ter subido muito aqui, não, hein Vou tentar pegar... Quer dizer, eu vou pegar aqueles carvõezinhos bem ali Eu vou tentar fazer minha caminha Porque caminha é caminha Que é muito importante, gente Bom Vamos vir pra cá Pegar esses carvões Espero que o papagaio não venha na minha frente Papagaio Papagaio Cadê você, papagaio? Ah, e gente Pode... Oi, papagaio Tudo bom Pera aí Pera aí O papagaio Não está em cima de mim, gente Papagaio Papagaio E, gente Pode deixar nomes para o papagaio Que por enquanto se chama só papagaio Mas tudo bem Eu vou... Pera aí Papagaio Papagaio Aê, saiu, saiu, saiu Saiu do... Pera aí Deixa eu... Vaquinha Me desculpe Mas sua carne é muito importante para mim Mas ok, gente Bom Vamos vir pra cá Tentar procurar a última ovelha Pra mim que eu consiga fazer a minha cama Eu tenho madeira? Tenho Então... Então... Tá seguro Tá seguro Eu tenho que prestar muita atenção nos sons Pra mim conseguir Escutar algum animal bem perto Como, por exemplo, a ovelha Ela tem o som diferente E eu vou ter que começar com Fazer a comida pra mim Porque eu já tomo muito de fome De tanto eu correr Então é Vamos vir aqui Pegar sua fornalhazinha Vem pra cá Pra cá Ó Vou colocar só um carvão E essas duas carnes aqui Enquanto isso Eu só vou pegar três desse Porque, gente Três dessas flores Porque Caso Eu não... Ah, achei ovelha 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 Agora eu consigo fazer finalmente uma cama Eu não preciso mais de você, curante Saia Quer dizer Meu Deus, passarinho Você tá meio rápido, hein? Você tá meio rápido Ó, passarinho não tá em cima de mim Eu só vou deixar dois comigo Gente, tem gato Tem gato Tem gato E tem gato E tem gatinho, gente Meu Deus Meu Deus Tem muita coisa acontecendo nesse episódio, gente Mas uma coisa já é certa Já cumprimos o objetivo De conseguir fazer uma cama, gente E tem medo de gatinho, gente Meu Deus Tem muita coisa acontecendo, gente Olha só Olha só, gente Que lindo Que fofinho, papagaio E, gente Pode deixar nomes de papagaio Pode comentar nomes para o papagaio, gente Pois é Meu Deus Que gatinho fofinho, gente E eu vou ter Quer dizer Eu vou começar a dormir aqui Porque Vai começar a nascer um monte de bicho E eu não quero ir pra vala Olha lá os ovelhinhos, gente Dessa vez eu vou poupar a vida de algumas Mas bem Deixa eu dormir, Diogo Deixa eu dormir Deixa eu dormir Ixi Ixi Passaria a subir Ai, que susto Eu achei que fosse o bicho É sério E, gente Essa série aqui vai ser sem cheats Vai ser totalmente na sobrevivência, né, papagaio Vou te deixar aí sentadinho Bonitinho E se quiser Você pode voar pro infinito E além Porque é, passarinho Você por enquanto vai ficar aqui Porque eu tô com medo de te matar Sem querer Sem ter todo É Gente Eu vou tentar domesticar o gatinho, gente Daí eu vou terminar a episódio, gente Prometo Só que antes eu tenho que buscar comida Senão não vai dar muito certo, não, hein Ó Vem aqui comida Preciso de comer Mas tudo bem Tudo bem Vamos vir pra cá Agora eu consigo correr Agora eu consigo correr Cadê os peixes aqui, gente? Eu só quero pensar Peixe, 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 peixe Ok, gente Como chamar peixe Eles falam do peixe Entendeu? Ok Olha, Lula Eu vou pegar essa tinta da Lula Me desculpa Mas é por boas causas Olha só Gente Peixinho, peixinho Dropou peixinho Peixinho Me desculpa, peixinho Mas eu tô matando muita gente aqui Peixe, 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 peixe Peixe Beleza, beleza Já tô com dois peixes Agora eu tenho que ficar Pra meu lugarzinho Ah, aqui, aqui, aqui Eu já sei onde fica Por causa que Por causa dessas flores, gente Aí eu já identifico um pouquinho Cadê o gatinho? Gatinho Cadê você, gatinho? Gatinho 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 Cadê? É, gente Acho que não vai dar muito certo não Acho que eles É, acho que eles desapareceram Infelizmente Porque é, gente Acho que eles desapareceram mesmo Mas tudo bem, gente Bom, como eu consegui cumprir o meu objetivo De fazer uma cama Que é É muito importante você fazer uma cama Por quê? Porque você consegue passar a sua noite Em segurança E tem duas ovelhas aqui juntas, gente Mas tudo bem Bom, eu tô procurando aqui Pra ver se eu realmente Acho os gatinhos Mas não Infelizmente, né Passarinho Papagaio E, gente Como eu tinha dito um pouquinho antes Pode deixar nomes Pode deixar sugestões de nomes Para esse papagaio Que será nosso mascote Do Minecraft E, gente Eu já fiz um balzinho Aqui Para me guardar meus itens Pra mim Não ocupa tanto espaço Do meu inventário Porque o meu inventário Infelizmente Não é infinito Porque se fosse Ia dar bom Ia dar bom E eu coloquei aqueles corantes Que estavam aqui no chão, gente Mas é Tudo bem Bom Eu vou fazer a minha casinha Agora Pô, mas eu já tenho uma chave Pra facilitar, né, gente Porque Imagina se eu não tivesse machado Ia ser triste Mas tá bom Tudo bem Vamos começar coletando Essas árvores aqui Que não tem madeira Aqui pelas folhas Por quê? Porque é muito difícil De De conseguir que as folhas Elas saiam automaticamente Porque Você precisa quebrar Todo o tronco da árvore Para as folhas Saírem rapidinho Quer dizer Rapidinho Rapidinho, né Porque demora um pouco E tinha caído uma maçã Só que eu não peguei Mas tudo bem Tudo bem, gente Bom Quer dizer Eu acho que eu não peguei Mas eu vou começar aqui A montar Ah, peguei sem maçã Mas eu vou começar A montar a minha casa Vou planificar um pouquinho Algum terreno aqui E acho que pode ser por aqui, ó Ó Aqui ficou da hora Gente O gatinho Não O gatinho desapareceu Que triste, gente Ah, não O gatinho tá ali O gatinho tá ali, gente Gente O gatinho tá aqui, gente Ah, não Peraí, viu Gente, gente O gatinho é mais importante O gatinho é mais importante Peraí Vem, gatinho Vem, vem, vem Vem, vem Olha que barulho Ah, peraí Esse daí eu acho que é barulho Que? Eu já domestiquei Sério? Gente Eu já domestiquei Vem, gatinho Tem outro gatinho aqui Gente Tá cheio de gatinhos Passada Mas o gatinho não quer eu, não Gente Eu só gastei minha comida É Tudo bem, gente Bom Eu tô pensando em fazer Uma casa E uma montanha Pois é Olha lá Olha as conquistas Aqui, ó Gente Ó Ganho confiança De uma Chega batirica É Pois é Eu não sei Demorou um pouquinho Pra aparecer A conquista Mas apareceu, gente Bom Eu não sei se eu vou fazer Minha casa na montanha Ou não Mas acho que eu não vou fazer E eu já tomou Uma renda de fome Pois é E eu vou comer A minha maçãzinha Aqui Minha maçãzinha Que eu Peguei sem a maçã Mas tudo bem, gente Bom Eu acho que eu vou fazer A minha casa Por aqui Mais ou menos Por aqui, gente Porque eu gostei Desse terreno, né Eu já tenho O meu ponto de Spawn marcado E eu vou fazer Mapá Porque É Porque senão Vai demorar muito Pra mim Catar Essa Pra mim Planificar o terreno, né Gente Mas ok Vou vir pra cá Planificar um pouquinho Né, gente Bom Vamos planificar Um pouquinho E, gente Eu volto com vocês Quando eu tiver Planificado um pouco Esse terreno Mas tudo bem, gente Bom Eu vou começar A montar minha casa Só que eu acho que Já tá anoitecendo Cadê o sol? Sol, sol Eu não sei onde o sol desce Gente Onde o sol desce É Já tá anoitecendo O sol desce por ali, ó Gente Por ali Vocês viram o sol ali, ó Estão vendo ali? Então Ele tá descendo E quase que eu monto Minha casa ali em cima Senão É Eu vou fazer a minha casa Tipo Daqui Vou 1, 2, 3, 4 E Vai ser mais ou menos Só aqui, ó Deixa eu vir pra cá Acho que até Aqui tá bom 1, 2, 3, 4 É Pra mim Essa casa já tá De bom tamanho Pera aí Ah não, 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 não Gente Eu vou fazer aquela Um pouquinho assim, ó Pera Aí daí Mais ou menos Aqui 1, 2, 3 Não foi 1, 2, 3, 4 Daí eu vou fazer Uma mini curvinha Aqui assim, ó Ó Aqui, aqui, aqui Aqui 1, 2, 3, 4 E já tá E já Anoiteceu Tem zumbi perto Tem zumbi perto Gente Vocês viram zumbi Peraí, peraí Será que tem um zumbi? Tinha Peraí, peraí Era zumbi Village Gente Gente Docei Eu quase Ficou borra aqui Ai, que susto Ai, que susto Ai, que susto Gente Me protege Ovelha Me protege Ovelha Me protege Ovelha Me protege Meu papagaio 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 Peraí Peraí Papagaio Gente, será que eu tento Eu vou tentar Eu vou tentar matar os bichos Gente, vou tentar matar os bichos Aqui, peraí É sempre bom você Ah Peraí Não é sempre bom você matar os bichos Não Porque se for um Se for um bichinho Muito Muito É Muito É Muito forte Muito forte Por um segundo Eu esqueci a palavra Quer dizer Por um minuto, né Gente Mas tá bom Bom, gente Eu vou Terminar Eu vou Vou começar A fazer a estrutura da casa Já vou pegar minhas madeirinhas Vou coletar mais Porque vai dar trabalho essa casa Mas ela vai ficar estilosa Gente, confia Gente Achei que por um momento Achei que essa ovelha Tava comendo as folhas da árvore Gente Tô ficando doida Mas tudo bem Tudo bem, gente Bom Vamos pegar essas madeiras E fazer a estrutura da casa E quando eu estiver Mais ou menos pronta a casa Eu volto com vocês Gente A ovelha tá querendo dormir na minha cama Tchau, tchau 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 Não é pra pagar eu Mas tudo bem, gente Bom, já tô dormindo aqui E eu volto com vocês novamente Quando a minha casinha já estiver bem quase pronta Gente Mas é Tá ficando da hora Tá ficando da hora Ah, o piso vai ser daquela madeira Então já vou pegar Tchau, tchau Gente Gente Eu encontrei um lobinho Gente Eu encontrei um lobinho Sei, tudo sei A passada Mas lobinho Você não será meu Por quê? Porque eu não tenho osso, gente Eu não tenho osso Para mais ficar lobinho Tô triste Mas tudo bem, gente Tudo bem Ah, e gente Se você está gostando do vídeo Pode deixar o like aí Se inscrever no canal Que vai me ajudar muito, gente Mas tudo bem Bom, vamos continuar aqui A construir a minha casa Quer dizer A casa Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal E gente, a casinha já tá tomando forma Olha só que legal que já tá ficando, gente Pois é, como eu percebi que não é par ou é impar Não sei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E eu não consegui centralizar a portinha no meio Então eu decidi fazer uma porta dupla com a janelinha bem aqui E eu achei que ficou bem bonitinho, gente E eu tô quase morrendo de fome aqui Peraí, deixa eu comer porque senão eu vou morrer de fome Mas tudo bem, gente Bom, eu vou fazer um afterzinho de como que tá ficando a casa, gente Bom, aqui eu acho que vai ser o meu quartinho Junto com a salinha, junto com os balzinhos, os barrios Acho que vai ficar bem legal E aqui talvez seja a cozinha Peraí, deixa eu ver se é um lobinho Acho que foi só a impressão, hein, que eu vi um lobinho Acho que eu tô ficando doida Mas tudo bem Aqui provavelmente eu vou colocar uma partinha de fundo Porque eu provavelmente vou fazer a lâmina em algum lugar E aqui vai ser mais ou menos uma salinha de baús Aqui também Não, aqui pode ser uma salinha Aí eu vou tentando decorar, gente Bom, eu só faço fazer o teto e as decorações E as iluminações pra casinha ficar pronta E fazer um leve detalhezinho aqui Uma leve trilhazinha Que a casa vai ficar pronta, gente Bom, eu volto com vocês quando a casa já estiver pronta Uh, finalmente estou acabando Tchau 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 E gente, eu estou fazendo aqui as tochas Porque estão muito escuras aqui na casa Quer dizer, pra mim ainda está muito escuro Imagino pra vocês Porque acho que deve estar mais escuro ainda Mas tudo bem, gente Bom, como eu não tenho carvão Eu vou fazer carvão vegetal Que é só colocar as tábuas de qualquer madeira E o tronco dessa madeira Que eu acho que é assim que funciona Daí você consegue fazer o carvão vegetal E eu já vou conseguir fazer as minhas preciosas tochas Pois é, gente, pois é E eu trouxe o meu passarinho aqui pra dentro Quer dizer, o nosso passarinho E ainda faltam as portas Que eu esqueci totalmente Mas tudo bem, gente Tudo bem Eu vou colocar primeiro duas tochas aqui no quarto E uma tocha aqui Quer dizer, eu vou colocar três aqui Só vou esperar aqui Terminar de fazer os carvões E pois é, gente Pois é, finalmente Nossa casinha vai ter iluminações E tirando isso, gente A casa já tá pronta Quer dizer, tirando a porta também, né, gente Porque eu ia fazer um caminhozinho todo bonitinho Mas eu ainda vou fazer, gente Eu ainda vou fazer Bom, eu vou vir aqui guardar esses materiais Aqui no baú E fazer a porta Porque eu ainda não fiz Mas tudo bem, gente Tudo bem Vou vir E eu tive que fazer várias coisas, gente Tive que ir em outro lugar Pra mim pegar madeira Deu trabalho, gente Deu trabalho Deu muito trabalho Mas o resultado foi da hora Ficou muito bom Ó a porta que tem aqui Da hora, bonitinho E eu fiz essa mini sacadinha aqui, gente Ficou muito legal Né, vaquinha? Eu sei que você também gostou da casa Mas não é pra você morar dentro não, tá? Tá, vaquinha, tá? Só Eu só vou guardar essas coisinhas aqui, gente E Depois eu vou Quer dizer, eu já vou fazer o caminhozinho dela Que eu vou ficar Eu tô deixando essas partes aqui, gente Junto pra mim fazer junto com vocês Por quê? Porque eu quero fazer o finalzinho junto com vocês, gente Eu acho que é muito legal E, gente Eu já fiz, se não me engano Umas É... Duas Dois ou quatro marchadas, gente E E tem uma maior farsa, gente O chão inteiro da casa é feito de slab, gente Pois é Pois é O chão inteiro da casa é feito de laje de madeira, gente Pois é, gente Pois é Eu vou fazer esse caminhozinho aqui com cascalho mesmo Já que eu não tenho muitos materiais, infelizmente Quer dizer Poder... Eu vou pegar umas pedrazinhas, gente Rapidinho Rapidinho Só pra gente fazer o caminhozinho Boneteio Vê cada hora Chique E eu peguei algumas pedrazinhas bem aqui Pra mim conseguir fazer os muros de pedra Que tá bem na frente da casa E aí já tô morrendo de fome de novo Mas pelo menos ainda não morri esse episódio, gente Mas tudo bem Tudo bem Vou pegar algumas pedrinhas Algumas oito pedras Eu vou... Ixi, eu não consigo correr Esqueci desse detalhe Que eu não consigo correr É perto que eu Né, porquinho? Eu não vou te mandar pra lá, não, hein E depois eu vou subir bem ali Para mostrar pra vocês Como que ficou essa casa de longe E eu vou tirar essas três terras E colocar pedregulhos Assim Eu venho aqui Cascalho E só vou vir aqui Fazer isso E isso E eu só vou vir aqui 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 E eu vou fazer um... Tá bom Tá bom, gente Tá bom Tá bom Tá ótimo, ó, gente Ficou da hora esse caminhozinho Eu não sei que ficou da hora, né Não é muito Aquelas coisas muito Uau Não é Mas eu gostei, gente Eu gostei Eu achei bem da hora E ficou exatamente assim À frente dessa casa E a gente Olha que alegre Que ficou, gente Ficou muito bonito, gente Eu sei que ficou linda Deu trabalho Deu muito trabalho, gente É sério Não, olha só que beleza Essa casa É linda Que doceia Passada É tão... É tudo tão bonito Olha lá o sol se pondo Quer dizer Não se pondo Tá mais ou menos, gente Tá mais ou menos Mas tudo bem, gente Deu muito trabalho Mas eu finalmente consegui Terminar essa casinha Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que eu tenha gostado E não esquece de deixar o like no canal Se inscrever no canal Deixar o like E aqui é de portão Aqui é de portão, gente Pois é Né, porquinho Mas, gente Pode deixar o like nos vídeos Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau